MÚSICA Bem jogado Hearthstone, Heroes of Warcraft Uau, beleza, mercegos e mercegos da nossa League of Shadows Sejam bem-vindos aqui no nosso Hearthstone Quarta-feira é dia de taverna, contenda da taverna De taverna, né? Bom, essa taverna é nova, nunca vi algo parecido com isso E vamos lá, galera Olha só, velho Regras do azarão A cada turno, se você estiver perdendo por mais de 3 pontos de vida Um lacario aleatório junto à sua fileira Sua fileira seria seu banco, tá? O seu campo Velho, eu pensei assim Cara, qual era o deck que eu jogava Que eu sempre recebia dano direto E depois eu virava o jogo É, era sacerdote Então eu fiz um deckzinho aqui de sacerdote Que inclusive tá errado Pera aí, rapidão Pronto, mexendo o deck aqui Agora tá mais ou menos da ideia que eu tava pensando Bom, acabei fazendo o deck aqui Vocês podem dar uma olhada Nas cartas de punição sagrada Visão da mente Palavra sombria da dor Malabarista Escolha de vela, hein? Enfim, cara Palavra sombria da morte Roubo de pensamento Sanidade sombria Jogos mentais Mecanóide aprimorador Retalhador guiado Nova sagrada Campeão de Múrkla Senhor da guerra do lobo de gelo Bomba luminosa Fogo sagrado Sacerdotiça Quem mais aqui? A Silvana O Dr. Kabum O Dr. Kabum aqui E aí cera, tá? É um deck bem for fun Assim, eu montei na otória Nem joguei com ele Pra ver se o deck tem essa energia Mas eu imagino que sim Tá bem legal O que eu vou tentar fazer O que eu mais gostava de fazer antigamente É pegar o deck do oponente E jogar contra ele mesmo, tá? Então vamos ver como é que esse deck Vai se virar nessa taverna Nessa regra do azar, ó Vamos lá, galera Partiu Anduin Contra Chayna Foi você que pediu A luz trará a vitória E é isso aí, galera Vamos lá Nossa, a mão não começou tão ruim, não, cara Pra esse deck aqui, não Tá ligado? Acho que eu vou manter, vai Eu poderia tirar, talvez, aqui Eu escolhi de vela, hein Mas, sei lá Vamos manter, vamos ver Cara, essa taverna tá muito zoeira Controle mental já apareceu Eu fiquei pensando em colocar um manipulador Sem rosto Aí nem foi isso Ok Passar aqui mais um Aí no próximo turno a gente começa a roubar Taca ínfia Causa três Eles só estão assustados de gênero Minha fusta Ó Boadinha Poderóico Não Ó Aí sim, não Mas pera aí, então Vamos tirar isso aqui Não, vamos tirar isso aqui, talvez, né Não, é Claro que é isso O outro tem três de vida Tá doido? Isso aí Que ela vai aprontar aí Ó Acabou ajudando aí Pô, mas o difícil assim Que eu provocar dele Ele vai encher o saco, hein Bom, vamos tacar aqui pra eliminar tantos os danos, né Porque senão eu usaria o Morlock ali, ó E bateria na Moréia Pelo menos aí Tava de boa Ah, cara Ficou legal essa ideia aqui, hein Protegendo ali e tal Ficou da hora What? Ela não atacou? Uai Tá bom, né Vamos lá Um de dano em todos Ah, explosão arcana apenas Batei aqui Ah, tá, tá certo Ela não bateu por causa, né Dos pontos de vida Não bateu por causa dos pontos de vida Agora que eu me liguei, velho Pô Como é que eu entro na taverna e esqueço Nossa, a principal habilidade da taverna Cara, próximo turno Aquela Moréia é nossa, velho Tá fazendo a pena Da hora Bom, agora é legal, né Ou posso pegar a Moréia Ou posso pegar o... O bichão aqui Mas acho que a Moréia tem mais valor, né Cara, acabou que tá funcionando essas tretas aqui Eu queria poder me bater, tá ligado? Eu devia ter colocado aquele feitice Que causava dois em mim mesmo Eu tô indeciso entre qual roubar Unidome de... Vou roubar logo isso aqui, vai Vou fazer você mudar de ideia Tô aqui pensando, né A gente tá... Pode tomar aí um... Um... Um golpe flamejante no próximo turno Olha ela tentando competir comigo, velho Ai, que da hora isso Tá, a gente pode matar Não, não tem como matar É, eu comprava... Não, isso aqui não Vai queimar Ah, é Dr. Cabo mesmo, velho Não tem jeito não Se ela usar um golpe flamejante ali Fica a evolução, né Do retalhador A menininha E o Dr. Cabo Aí, o que acontece? Agora a gente tá com uma vantagem na mesa Se ela não usar o Flamestrike Que eu acho que ela não tem Porque senão ela já teria usado O que fazer? Ok Ah, nossa Ninguém aqui... Cara, aí o que acontece? O que eu tava falando? Ela não tem, né Então... É... Então eu limpo o campo dela E aí eu vou passando a... Ela quer acertar a viridinha, velho Era isso que ela queria, mas... Ainda bem que foi uma só Sinto muito por isso Nossa! Nossa, isso foi muito forte Cara, restaura dois de vida do seu herói Eu vou deixar essa menininha, velho Ela vai me ajudar essa menininha Ela é louca ter usado ela É... Causam de dor em todo mundo É... Eu poderia limpar a minha mão logo de uma vez? Eu poderia fazer isso aqui, galera Só pra limpar a minha mão, tá? Porque eu tô com muita coisa na treta aqui É, vai fazer isso mesmo Vamos lá Aí tá de boa Usamos aqui Agora O que acontece? Eu me... Eu me curei porque... É... Eu já ia causar dano nela mesmo Então... É nóis Apresentando-me para o serviço Tá Ganhou um certo valor Mas ainda assim Não faz diferença Vamos ver o que a gente pega Polimorph Polimorph É, vou usar aqui Vai, vamos zoar Vai Mas não serve pra mim Essa bosta Tá, vou comprar mais cartas Vai, vamos utilizar o jogo Ok Ô, bater tudo Aí no próximo turno aí Nossa, logo provocaram, velho Podia ser qualquer um Mas não provocaram Mas tudo bem Tem... A gente tem como limpar aquilo ali Eu gosto de saquear Já tô muita coisa não, fio Apresentando-me para o serviço Apresentando-me para o serviço Era isso que eu queria que você fizesse Vamos lá Toma aqui Toma aqui Acabou Ai, cara Esse deckzinho ficou legal, velho Quero jogar mais Vou jogar mais Mas não hoje Tá Aí, consegui também Fazer o sacerdote aqui Pá Missãozinha Primeira vez que eu jogo com deck Já dá tudo certo Maravilha Então tá aí, galera O deckzinho Pra você quiser brincar com ele Tá aí Só chegamos a usar o deck Não acabou de lendária mesmo A Silvana não Tava na mão A Insera também Acho que a Insera nem entra aqui Nem precisa Beleza Bom, galera Vamos fazer o seguinte Vamos ver uma treta aqui Vai Sacudiu, sacudiu, sacudiu Vai Lendária pra nós Ok Vamos lá Lendária 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 Não A raridade é de boa Tranquilo Bom, galera Uma coisa que eu queria ver aqui na loja Seria o seguinte 60 packs Custa 159, né, velho É grana É grana pra caramba Deixa eu ver aqui se eu consigo Ver o que eu consigo fazer dessa treta aqui, velho É, 3, 2, 1 Acho que eu não tenho dinheiro não, velho Tô pobre Uau Ok Maluco Rapaz Esse Mejotu vai tá delicioso, velho 60 packs do clássico, mano É o que vocês vão poder esperar aí, velho Para os próximos domingos de um box Beleza Então, galera O que acontece Eu tô trazendo o Hearthstone todos os dias pro canal Então isso, obviamente O segmento do Hearthstone Está dando mais monetizações Certo? E eu sou aquele tipo de youtuber que investe Investe no trabalho Então o que acontece O que o Hearthstone todos os dias tá virando Já me permitiu de comprar um pouquinho aqui Pelo menos 20 packs a mais Né Legal isso, né Galera? Eu falei pra vocês que De qualquer maneira Vocês apoiando Eu iria valorizar isso Não falei? Então massa demais, galera Bom Então é isso A partir do domingo agora A gente vai abrir 10 packs E A gente vai Outubro inteiro De cada domingo De cada domingo 10 packs E deu tudo certo Aí novembro Cada domingo Em vez de 10 packs Vamos abrir 15 packs Tá? Vai ser legal isso Por que que eu não vou já iniciar Logo de início 15 packs? Por causa da BGS Tem uns outros fatores aí Que eu acho melhor Continuar Pelo menos mês de outubro Acabar mês de outubro Com 10 packs A cada domingo Depois a gente aumenta Beleza? Mas claro Trazendo Hearthstone Todos os dias no canal E tendo o seu apoio Beleza? Então muito obrigado De verdade Por esse apoio Que eu acabei de falar Seu like, favorito, comentário Pelo carinho E também Por ter assistido o vídeo até aqui Galera Tamo junto Até amanhã Com mais Hearthstone no canal E é nóis, velho Até abraço E fui! É nóis!